Oi pessoal, vamos ver nesse estudo vários pontos em que o fundador da igreja mórmon ensina diferente da blíbia. O nome dele é Joseph Smith. O nome da igreja que ele fundou é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O deus que o fundador da igreja prega é diferente do deus da blíbia. O fundador da igreja mórmon disse que existe um casal de deuses que ficam tendo relações para nascer o espírito das pessoas. Um desses que nasceu foi o deus da blíbia. Ele viveu como um homem e evoluiu até se tornar um deus e criou esse mundo para ele. Aqui nós vemos que o deus dos mórmons é o casal de deuses que fica tendo relação. E que o deus da blíbia para eles é só uma criatura que evoluiu e se tornou um deus. O deus da blíbia é o único deus que existe. Ele nunca teve um começo, mas sempre existiu infinitamente para o passado. O fundador da igreja mórmon fala que se a pessoa for um bom mórmon, essa pessoa se tornará um deus e terá seu próprio mundo para povoar. Aqui vemos que o fundador da igreja mórmon coloca qualquer pessoa em igualdade com Deus. Ele fala que qualquer um de nós pode um dia se tornar um deus. Vamos ver agora a diferença entre um deus e uma criatura. Um deus é um ser que sempre existiu. Ele nunca teve um começo. Se ele não existisse, não poderia se criar. Mas supondo que ele não existia e conseguiu se criar. Então, poderia ele ter se criado muito tempo antes. E assim, andamos infinitamente para trás, para o passado. Porque ele poderia sempre ter se criado há mais tempo antes, no passado. Por isso, Deus nunca teve um começo. Ele sempre existiu como um ser todo poderoso, infinitamente para o passado. Por isso, ele é o único que tem o título de eterno. Porque ele é eterno para o passado. Deus nunca teve um começo. Sempre existiu como um ser todo poderoso. Uma criatura teve um começo, um dia. E a qualquer momento pode ter um fim. Se Deus quiser apagar o espírito dela. Uma criatura nunca poderá se tornar um deus. A criatura não tem poder nenhum e sempre será uma criatura. O fundador da igreja mormon fala que o deus da Ablíbia ganhou um corpo físico através da relação de um casal humano. Viveu como um homem comum e evoluiu até se tornar um deus. A Ablíbia mostra que só existe um único deus. E que depois dele, nenhum outro existiu. Primeira passagem que mostra isso. Isaías, capítulo 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Então, o deus da Ablíbia está falando aqui, que antes dele não existiu nenhum deus, e que depois dele não vai existir nenhum outro, que ele é o único. Outra passagem, Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim, não há Deus. Aqui, de novo, ele está falando que ele foi o primeiro deus, que ele foi o último deus, e que fora dele não existe outro deus. Outra passagem, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última. Ele está falando aqui que ele é o primeiro e o último. O que era, no passado, o que é hoje, e o que vai ser no futuro. O único deus Todo-Poderoso. O único deus que sempre existiu e sempre vai existir. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui está falando, de eternidade a eternidade, tu és o único Deus. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 15. Agual ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui o apóstolo Paulo mostrando que ele é o único. Senhor, único rei dos reis e único senhor dos senhores. Outra passagem, Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Ali ele está falando, eterno Deus. Eterno ali significa, infinito para o passado, e para o futuro também. Um ser que sempre existiu, voltando para o passado, nunca teve um começo, e um ser que sempre vai existir para o futuro. A criatura, ela só é eterna para o futuro, enquanto Deus quiser deixando ela existir. No momento que Deus quiser apagar o espírito da criatura, ela não existe mais. O fundador da igreja mórmon, fala que o Deus da Abríbia, tem relações com mulheres que se tornaram deusas, para povoar esse mundo. E que ele foi na casa de Maria, e teve relação com ela, para Jesus nascer com corpo físico nesse mundo. Aqui vemos que o Jesus do fundador da igreja mórmon, não é o mesmo Jesus da Abríbia. O Jesus mórmon, é uma criatura, que conseguiu se tornar um deus. O Jesus da Abríbia, sempre existiu como deus, sendo uma parte do ser de deus. Vamos ver passagens agora, que provam que Jesus, sempre existiu como deus. João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com deus, e o verbo era deus. Ele estava no princípio com deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui, esse verbo que o apóstolo João está falando, é Jesus. Ele está falando, no princípio era Jesus, e Jesus estava com deus, e Jesus era deus. Depois ele fala, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa que o apóstolo João falou, no evangelho dele, é que Jesus é o próprio Deus. Depois ele fala no verso 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui ele está falando que o verbo, que é o próprio Jesus, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então ele está falando bem claramente, que Jesus é Deus, é um ser que sempre existiu, infinitamente para o passado. Uma criatura não pode pagar pelos pecados de outra criatura, isso não é justo, e nem tem valor diante de Deus. Foi ele mesmo que quis vir aqui, pessoalmente, pagar pelos pecados, quando morreu na cruz. Porque o sacrifício para o perdão dos pecados tem que ser perfeito. E o único que poderia fazer um sacrifício perfeito, é se ele próprio viesse e se sacrificasse ele mesmo. Então ele veio ele mesmo, e se sacrificou para a gente poder ter o perdão dos pecados, diante da santidade dele mesmo. Foi um conserto que ele fez de nós, diante da própria santidade dele. Paulo fala que Jesus é o princípio, ou o primogênito da criação de Deus. Ele está mostrando que a primeira coisa que Deus fez, antes de criar qualquer coisa, foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, o filho. Hoje vimos que essa divisão do ser dele em uma segunda pessoa, foi para fazer a reconciliação da sua criação com ele mesmo. Passagem que mostra isso, Colossenses capítulo 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o guau é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo fala que tudo o que existe no céu e na terra foi criado por Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que tudo o que existe foi criado por Jesus e para Jesus. Então, é a confirmação de que ele é Deus. No próximo versículo, no 17, Paulo fala que todas as coisas existem por causa de Jesus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele está falando aqui, todas as coisas existem por causa de Jesus. Uma criatura não pode pagar pelos pecados de outra, mas Deus fez a nossa reconciliação com ele mesmo, vindo pessoalmente e pagando nossas dívidas, diante da própria santidade dele. Colossenses capítulo 1, verso 20 E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Os anjos adoram Jesus. Isso prova que ele é Deus. Se fosse uma criatura, nunca adorariam ele, nem se curvariam diante dele. O pecado de um terço dos anjos foi adorar um anjo que estava se exaltando, e por isso foram todos expulsos do céu, pelo pecado de adorar criatura. No texto abaixo, Jesus é o Cordeiro. Vamos ver uma passagem agora que mostra os anjos adorando o próprio Jesus no céu. Isso prova que ele é Deus. Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 13 E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico de Zeno, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então, você pode ver aqui os anjos adorando Jesus. Se ele fosse uma criatura, eles nunca adorariam ele. No céu, todos adoram diretamente a Deus e Jesus em igualdade. Essa passagem que eu vou mostrar agora prova que Jesus é Deus porque é adorado igual a Deus. Apocalipse capítulo 21 verso 22 Está falando da cidade celestial. Nela não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor Deus todo poderoso e o Cordeiro. O Cordeiro aqui é Jesus porque fez o sacrifício para o perdão dos pecados. Então, você pode ver aqui que Deus e Jesus é adorado em igualdade. Apocalipse capítulo 22 verso 1 E mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus aceitava adoração se ele fosse uma criatura não aceitaria e repreenderia a pessoa. Estaria escrito que Jesus não aceitou adoração e repreendeu a pessoa. Mas ele aceitava adoração isso prova que ele é Deus. João capítulo 20 versos 28 e 29 E Tomé respondeu e disse-lhe Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste Tomé creste bem-aventurados que não viram e creram. Jesus recebeu a adoração de Deus por Tomé e não repreendeu ele. Isso significa que Jesus é o próprio Deus. Mateus capítulo 8 versos 2 e 3 E eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra. Outra passagem Jesus recebeu na adoração Mateus capítulo 9 versos 18 e 19 Dizendo-lhe estas coisas eis que chegou um chefe e o adorou dizendo minha filha faleceu agora mesmo mas vem impor-lhe a tua mão e ela viverá e Jesus levantando-se seguiu ele e os seus discípulos Outra passagem Mateus capítulo 14 verso 33 Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo és verdadeiramente o filho de Deus Outra passagem Mateus capítulo 15 verso 25 Então chegou ela e adorou-o dizendo Senhor socorre-me Marcos capítulo 5 verso 6 e 7 E quando viu Jesus ao longe correu e adorou-o e clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes Outra passagem João capítulo 9 versos 36 a 38 Ele respondeu e disse quem é ele Senhor para que nele creia e Jesus lhe disse tu já os tens visto e é aquele que fala contigo ele disse creio Senhor e o adorou então todas essas passagens nós vemos Jesus recebendo adoração e Jesus não repreendeu a pessoa então isso significa que ele é o próprio Deus Jesus Jesus mostrou que Deus é um ser dividido em três pessoas quando mandou o nosso batismo ser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Mateus capítulo 28 verso 19 portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ele é um único Deus que se apresenta como o Pai sentado no trono o Filho vindo aqui pessoalmente e o Espírito Santo que é o próprio Espírito dele que ele coloca dentro de cada pessoa que tem uma aliança com ele e guarda sua palavra então nós vemos aqui que Jesus mostrou as três partes do ser do Criador o Pai o Filho e o Espírito Santo Deus ele só é um ser 100% completo quando as três partes estão juntas no Batismo do Filho as outras duas formas como Deus se apresenta estiveram presentes o Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele sendo representado por uma pomba Lucas capítulo 3 verso 22 e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia tu és o meu Filho amado em ti me compraso então aqui nós vemos as três partes de Deus presentes no momento do Batismo de Jesus o Pai falando do céu o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele representado por uma pomba o Pai o Filho e o Espírito Santo são o único ser ele é o único Deus que se divide em três pessoas ele só é 100% completo quando as três partes estão juntas mais uma passagem que prova isso 1 João capítulo 5 verso 7 porque três são os que testificam no céu o Pai a palavra e o Espírito Santo e esses três são um a palavra ali é o verbo que João falou no começo do Evangelho dele que é Jesus que é o verbo que sempre existiu e que se fez carne João capítulo 10 verso 30 eu e o Pai somos um Paulo falou que Jesus tem toda a divindade de Deus uma criatura nunca poderia ter toda a divindade nela mas uma prova que Jesus é Deus Colossenses capítulo 2 verso 9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade então você pode ver aqui o apóstolo Paulo falando que Jesus tem toda a plenitude do ser divino de Deus nele uma criatura nunca poderia ter isso então isso significa que Jesus é o próprio Deus o Deus filho tem uma porcentagem menor do ser de Deus do que o Deus Pai por isso que Jesus disse que o Pai é maior do que ele João capítulo 14 verso 28 ouviste que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultareis porque eu disse vou para o Pai porque meu Pai é maior do que eu Jesus falou que o Pai é maior do que ele porque a porcentagem do ser de Deus que está no Pai é maior do que a porcentagem do ser de Deus que está nele o fundador da igreja mórmon ensina que Lúcifer é um dos filhos do Deus da Blíbia e que ele é irmão de Jesus na Blíbia não existe o nome Lúcifer mas ele é um anjo que queria ser igual a Deus e ter a adoração de todos os anjos do céu Deus não divide sua adoração com ninguém e expulsou ele do céu e um terço dos anjos que adoraram ele hoje o fundador da igreja mórmon fala para você que você pode ser igual a Deus se você acreditar nisso você estará cometendo o mesmo pecado que aquele anjo cometeu no céu de querer ser igual a Deus a passagem que mostra que ele queria ser igual a Deus está em Isaías capítulo 14 versos 13 e 14 e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo então Deus está mostrando aqui o pensamento daquele anjo que hoje é o diabo ele queria estar do lado de Deus sentado no monte santo de Deus e receber louvor e adoração de todos os anjos do céu sendo ali igual a Deus do lado de Deus recebendo a mesma adoração que Deus recebe e todos os anjos que apoiaram ele foram todos expulsos junto com ele então você pode ver que o pecado daquele anjo foi querer ser igual a Deus uma criatura querendo ser igual a Deus você pode ler mais sobre o pecado dos anjos nessas passagens que estão aí na tela Jesus Jesus viu o momento em que o diabo foi expulso do céu Lucas capítulo 10 versos 17 e 18 voltaram depois os 70 com alegria dizendo Senhor em teu nome até os demônios se nos submetem respondeu-lhes ele eu vi a Satanás como o raio cair do céu então Jesus está falando que ele viu o momento em que o diabo foi expulso do céu Eva pensou que se ela comesse a fruta ela seria igual a Deus agora se você pensa que você pode ser igual a Deus você está cometendo o mesmo erro que Eva de querer ser igual a Deus o fundador da igreja mórmon fala para você que você pode evoluir sozinho sendo um bom mórmon e um dia você vai se tornar um Deus se você acreditar nisso você vai morrer sem acreditar que vai ter o perdão dos pecados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você e assim estará jogando fora sua única chance de perdão dos pecados e salvação e estará se exaltando a si mesmo pensando que pode se purificar com seus próprios esforços o fundador da igreja mórmon fala que o pecado não separa você de Deus mas só atrasa o seu processo de evolução vamos ver passagens que mostram que o pecado separa a pessoa para sempre de Deus Isaías capítulo 59 verso 2 mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça outra passagem Ezequiel capítulo 18 verso 20 a alma que pecar essa morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai levará a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e em piedade do ímpio cairá sobre ele então ele está falando aqui que a alma que pecar morrerá essa morte é uma separação eterna outra passagem Romanos capítulo 6 verso 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 3 versos 23 e 24 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus então aqui o apóstolo Paulo está falando que todos pecaram e perderam a glória de Deus destituídos é perderam e que nós recebemos a salvação como um presente dado de graça ele fala que é justificados gratuitamente pela sua graça graça é um presente que Deus está dando para a pessoa justificados e perdoados nós somos perdoados gratuitamente como um presente como um presente e redenção é um perdão completo de todos os pecados então o que ele está falando aqui sendo perdoado gratuitamente como um presente pelo perdão completo que Jesus traz nós não podemos alcançar Deus através de boas obras nem caridades nem nada que nós mesmo façamos mas ele nos permitiu estar junto dele através do sacrifício que ele mesmo fez por nós na cruz a passagem que mostra isso Efésios capítulo 2 versos 5 8 e 9 estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie então aquilo que o fundador da sua igreja fala que você vai evoluir sendo um bom mórmon através dos próprios esforços para um dia se tornar um Deus isso não é verdade aqui está escrito que não vem das obras a salvação não vem de nada que você faça não vem dos seus próprios esforços e ele fala no final para que ninguém se glorie ele fala que a salvação é dado de graça aqui pela graça sois salvos a salvação é um presente dado de graça e você recebe esse presente pela sua fé em Jesus Cristo ele fala ali o presente é dado por meio da fé então a salvação o direito de estar com Deus depois da morte é um presente dado de graça porque Jesus te ama e quis pagar suas dívidas outra passagem Gálatas capítulo 3 versos 21 e 22 porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade teria sido pela lei mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem então apóstolo Paulo está falando aqui que se pudesse ser dado um mandamento para você cumprir para salvação ser dada através de você cumprir o mandamento a salvação seria dada assim mas que Deus na sua sabedoria chegou à conclusão que não poderia ser assim porque nós já estamos contaminados pelo pecado e a única coisa que poderia dar o perdão do pecado é ele próprio fazer um sacrifício perfeito dele próprio para pagar as nossas dívidas diante da santidade dele que requeria um sacrifício perfeito outra passagem sobre isso gálatas capítulo 2 verso 21 não faço nula a graça de deus porque se a justiça vem mediante a lei logo cristo morreu em vão então ele está falando aqui que ele não despreza o presente que deus dá porque se a salvação viesse através de alguma coisa que ele fizesse de cumprir algum mandamento da lei jesus teria morrido em vão então outra passagem sobre isso romanos capítulo 11 verso 6 está falando da salvação aqui mas se é pela graça já não é pelas obras de outra maneira a graça já não é graça graça significa um presente que deus está te dando então ele está falando que se a salvação é um presente dado de graça ela não é pelas suas obras porque se fosse o presente já não era presente então a salvação é um presente dado de graça porque jesus pagou suas dívidas e você está agora seguindo ele deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados hebreus capítulo 9 verso 22 e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão remissão aqui é o perdão dos pecados então deus está falando que sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados por isso que ele teve que vir derramar o sangue perfeito dele para ser uma oferta perfeita diante da santidade dele que requeria uma oferta perfeita para o perdão dos pecados jesus pegou o vinho na última ceia e disse que o seu sangue seria derramado para o perdão dos pecados mateus capítulo 26 verso 28 pois isto é o meu sangue o sangue do pacto o gol é derramado por muitos para o perdão dos pecados então o próprio jesus falou que o sangue dele seria derramado para o perdão dos pecados os sacrifícios que deus mandou moisés fazer para purificação do povo era uma figura para demonstrar que o sacrifício de jesus nos purifica dos nossos pecados para estarmos com ele no céu leia hebreus capítulo 9 e capítulo 10 mais uma passagem sobre isso joão capítulo 1 verso 29 no dia seguinte joão viu a jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo o cordeiro que ele está falando aqui é o cordeiro do sacrifício então você pode ver em todas essas passagens que não é as suas obras que te dá perdão dos pecados e salvação nem que as suas obras vai um dia te tornar um deus nem você ser um bom mormon um dia isso vai te fazer ser um deus mas você vê em todas essas passagens que você é perdoado pelo sacrifício que deus fez por você para que você possa um dia estar com ele no seu reino celestial lá no céu o fundador da igreja mormon disse que deus tinha profetas na américa no mesmo tempo em que tinha profetas em israel e que esses profetas escreveram o livro de mormon a blíbia nunca falou de profetas na américa que escreveram outro livro se existisse esses profetas na américa deus escreveria na blíbia muitas confirmações sobre eles no velho testamento e no novo testamento o velho testamento confirma o novo testamento em várias passagens e o novo testamento também confirma o velho em várias passagens o velho testamento fala do messias que viria e no novo testamento jesus confirma o velho falando da lei dos profetas de moisés e outras escrituras do velho testamento vamos ver vamos ver agora passagens do novo testamento confirmando o velho jesus confirma o velho testamento na sua transfiguração onde apareceu moisés representando a lei do velho testamento e elias representando os profetas do velho testamento a passagem está em lucas capítulo 9 versos 29 a 31 e estando ele orando transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente e eis que estavam falando com ele dois homens que eram moisés e elias os guais apareceram com glória e falavam da sua morte a guau havia de cumprir-se em jerusalém então você pode ver aqui o novo testamento confirmando o velho testamento mostrando moisés representando a lei do velho testamento e mostrando elias representando os profetas do velho testamento outra passagem que o novo testamento confirma o velho lucas capítulo 24 verso 44 e disse-lhes são estas palavras que vos disse estando ainda convosco que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de moisés nos profetas e nos salmos então jesus está confirmando aqui a lei de moisés os profetas do velho testamento e os salmos então então você pode ver aqui que se o livro de mormon fosse inspirado por deus jesus falaria dele também no novo testamento dando confirmações de que existiam profetas na américa mas jesus nunca fez isso isso é a prova de que o livro de mormon não é inspirado por deus outra passagem que jesus confirma o velho testamento lucas capítulo 16 versos 16 a lei e os profetas vigoraram até joão desde então é anunciado o evangelho do reino de deus e todo homem faz força para entrar nele outra passagem jesus confirmando o velho testamento joão capítulo 5 verso 39 examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim então jesus está falando aqui para examinar o velho testamento porque ele dá testemunho dele então jesus está confirmando o velho testamento e está falando que o velho testamento também confirma sobre ele um confirma o outro mas jesus nunca falou nada sobre profetas na américa nem sobre outro livro vindo da américa outra passagem de novo ele está confirmando o velho testamento outra passagem primeira coríntios capítulo 15 versos 3 e 4 porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras então o apóstolo paulo aqui está confirmando as escrituras do velho testamento outra passagem que paulo confirma o velho testamento romanos capítulo 1 versos 1 a 3 paulo servo de jesus cristo chamado para ser apóstolo separado separado para o evangelho de deus que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de davi segundo a carne então paulo está confirmando aqui as escrituras do velho testamento mas paulo nunca falou nada sobre profetas na américa nem sobre outro livro inspirado por deus vindo da américa outra passagem que jesus confirma o velho testamento mateus capítulo 5 verso 17 18 não cuideis que vim destruir a lei e os profetas não vim ir abolir mas cumprir porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido então jesus está confirmando aqui a lei e os profetas do velho testamento outra passagem que jesus confirma o velho testamento lucas capítulo 13 verso 28 ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes abraão isaac e jacó e todos os profetas no reino de deus e vós lançados fora então jesus está confirmando aqui abraão isaac e jacó que são os patriarcas do povo judeu e está confirmando todos os profetas do velho testamento então olha quantas confirmações que o novo testamento faz sobre o velho testamento mais uma em lucas capítulo 18 versos 31 a 33 e tomando consigo os doze disse-lhes eis que subimos a jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo o que pelos profetas foi escrito jesus está falando aqui os profetas do velho testamento outra passagem lucas capítulo 16 verso 29 disse-lhe abraão tem moisês e os profetas ouçam-nos então jesus está falando está falando aqui que abraão falou para o rico que estava queimando que a família dele era para ouvir moisés e os profetas do velho testamento é a passagem do mendigo lássaro e o rico então a resposta de abraão para o rico é que a família dele tinha moisés e os profetas do velho testamento e que era para ouvir eles que lássaro não seria mandado na casa dele para falar nada com a família dele outra passagem que jesus confirma o velho testamento lucas capítulo 24 versos 25 e 27 e ele lhes disse ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram e começando por moisés e por todos os profetas explicava o que dele se achava em todas as escrituras então jesus está confirmando aqui moisés e os profetas do velho testamento e todas as escrituras do velho testamento então jesus mostrou aqui que o velho testamento já falava sobre a vinda do messias e que o messias sofreria outra passagem mateus capítulo 21 versos 42 disse-lhes jesus nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram essa foi posta por cabeça do ângulo pelo senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos mais uma passagem jesus confirmando o velho testamento mateus capítulo 26 verso 54 como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça mais uma passagem mateus capítulo 23 verso 35 para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra desde o sangue de abel o justo até o sangue de zacarias filho de baraquias que matastes entre o santuário e o altar então jesus está confirmando aqui ó abel que está no gênesis até zacarias então jesus está confirmando o velho testamento inteiro aqui outra passagem que jesus confirma o velho testamento mateus capítulo 12 versos 3 a 5 ele porém lhes disse não tem deslido o que fez davi quando teve fome ele e os que com ele estavam como entrou na casa de deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer nem aos que estavam com ele mas só aos sacerdotes ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa então jesus está mostrando aqui um momento em que davi entrou na casa de deus no templo e comeu pães que ele não poderia ter comido eram pães que só o sacerdote poderia comer e ele está mostrando aqui um outro momento da lei do velho testamento em que fala que o sacerdote quando ele está dentro do templo no sábado ele trabalha e fica sem culpa então jesus está citando aqui dois momentos do velho testamento como uma confirmação confirmando que o velho testamento é a escritura sagrada de deus outra passagem joão capítulo 1 verso 45 filipe achou natanael e disse-lhe havemos achado aquele de quem moisés escreveu na lei e os profetas jesus de nazaré filho de jose outra passagem mateus capítulo 2 verso 23 e chegou e habitou numa cidade chamada nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas ele será chamado nazareno de novo o novo testamento confirmando o velho testamento agora o apóstolo pedro confirmando o velho testamento segundo a pedro capítulo 3 verso 15 16 e tende por salvação a longanimidade de nosso senhor como também o nosso amado irmão paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição então o apóstolo pedro está confirmando aqui as escrituras de paulo as cartas de paulo e as outras escrituras que estão na blíbia então você pode ver aqui várias passagens em que o novo testamento confirmou o velho testamento como sendo uma escritura sagrada e aqui tem mais essas outras passagens que você pode ler depois agora nós vamos ver passagens do velho testamento confirmando sobre o messias que viria e suas características ele seria da semente da mulher seria herdeiro do trono de davi nasceria em belém nasceria de uma virgem o momento da fuga para o egito o ministério do messias na galileia falaria com o povo por parábolas deus enviaria um grande profeta seria sacerdote como meu quisedeque e as características do messias a obra do messias sua entrada em jerusalém em um jumento seria desprezado pelo povo seria abandonado pelos discípulos seria traído por um amigo seria vendido por trinta moedas de prata o dinheiro seria usado para comprar o campo do oleiro o messias permaneceria em silêncio quando fosse acusado seria golpeado e cuspido seria odiado sem motivo sofreria em nosso lugar estaria entre os malfeitores que são os dois ladrões que foi crucificado um de cada lado o messias levaria o pecado de muitos suas mãos seriam transpassadas seriam escarnecido e insultado dariam a ele fel e vinagre o messias oraria por seus inimigos a sua túnica seria sorteada seus ossos não seriam quebrados ele seria transpassado com uma lança que o soldado pôs nele seria sepultado com os ricos a sepultura onde jesus foi colocado era uma sepultura de gente rica naquele tempo que era uma sepultura escavada na rocha a ressurreição do messias e a ascensão do messias então todas essas passagens o velho testamento está falando como seria o messias e a vida dele quando ele viesse então são passagens em que o velho testamento está confirmando jesus e o novo testamento e aqui você pode ver mais passagens em que o velho testamento confirma o messias se o livro de mormon fosse inspirado por deus existiria na blíbia muitas confirmações sobre ele e sobre deus ter profetas na américa então você pode ver que a blíbia não tem nenhuma confirmação sobre deus ter profetas na américa então você pode ver que o livro de mormon não é inspirado por deus a blíbia não fala nada sobre profetas na américa nem sobre outro livro inspirado escrito por profetas na américa não existe confirmação nenhuma na blíbia então isso é a prova de que o livro de mormon não é inspirado por deus quando lemos a blíbia deus não permite nós irmos além do que está escrito mas ele deixou uma palavra exata e clara para nós ficarmos exatamente com o que está escrito não acrescentando nem tirano quando a pessoa acrescenta alguma coisa que não está escrita na blíbia ela não está se mantendo na sua posição de serva que prega somente o que deus disse aquilo que é acrescentado só serve para contaminar o ensino puro da palavra de deus e enganar as pessoas primeira passagem que fala sobre não acrescentar nem tirar nada provérbios capítulo 30 verso 6 nada acrescentes as suas palavras para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso Deuteronômio capítulo 4 verso 2 não acrescentareis a palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do senhor vosso deus que eu vos mando então Deus está falando aqui sobre não acrescentar nada na palavra dele nem diminuir nada da palavra dele outra passagem segundo a João capítulo 1 verso 9 todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele não tenha Deus quem permanece nesse ensino esse tem tanto ao pai como ao filho então o apóstolo está colocando aqui como uma condição de você ter a Deus né você permanecer exatamente no ensino de que Jesus falou no novo testamento ele está falando que se você permanecer exatamente em cima do que Jesus falou você tem tanto ao pai como ao filho se você sair do que Jesus falou você não tem mais nem o pai nem o filho outra passagem que fala sobre ficar exatamente em cima do que Deus falou nenhuma palavra mais nem a menos Josué capítulo 1 verso 7 8 tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo cuidando de fazer conforme toda lei que meu servo Moisés te ordenou não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito então você pode ver aqui Deus falando para a gente não se desviar da palavra dele nem para direita nem para esquerda meditar na palavra dele para ficar exatamente em cima da palavra dele palavra dele aqui novo testamento e velho testamento se você aceitar o livro de mormon como palavra inspirada por Deus você já está se desviando porque a bríbia não tem nenhuma confirmação sobre ele outra passagem sobre isso apocalipse capítulo 22 versos 18 e 19 essa passagem está bem no final do livro do apocalipse dando o fechamento do livro Deus encerrando aqui mostrando que a escritura sagrada dele acabou aqui olha o que Deus fala nesse texto eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro então você pode ver aqui que Deus está fechando a blíbia mostrando mostrando que a escritura sagrada dele terminou aqui e ele fala se alguém acrescentar alguma coisa que ele vai acrescentar na vida da pessoa as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar alguma coisa da blíbia Deus vai tirar dessa pessoa a parte da salvação dela a pessoa não vai ter salvação então você pode ver aqui que no final do apocalipse que é o final da blíbia Deus mostrando que terminou aqui a sua escritura sagrada então isso é mais uma prova de que o livro de mormon não é inspirado por Deus não existia nenhum profeta na América no mesmo tempo que tinha profetas em Israel a escritura sagrada de Deus terminou aqui no livro do apocalipse com o apóstolo João o apóstolo Paulo disse que se alguém apresentar outro evangelho seja considerado como maldito esse outro evangelho Paulo disse que até se um anjo do céu apresentar outro evangelho seja considerado como maldito esse outro evangelho o livro de mormon é um outro evangelho e Joseph Smith falou que foi apresentado a ele por um anjo a passagem que Paulo fala sobre não aceitar outro evangelho está em Gálatas capítulo 1 verso 6 a 12 maravilho me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho igual não é outro mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja anátema assim como já vos dissemos agora de novo também digo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes seja anátema porque persuado eu agora a homens ou a Deus ou procuro agradar a homens se estivesse ainda agradando aos homens não seria servo de Cristo mas faço vos saber irmãos que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens porque não o recebi nem aprendi de homem algum mas pela revelação de Jesus Cristo então o apóstolo Paulo está falando aqui que se alguém vier ensinar outro evangelho que é para ser considerado como anátema anátema significa maldito é para ser considerado como um evangelho maldito que se até um anjo vier do céu anunciar outro evangelho é para ser considerado como evangelho maldito e olha como são as coisas Joseph Smith falou que o livro dele é um outro evangelho e ele falou que foi dado a ele por um anjo do céu que revelou onde estava enterrado então aqui é mais uma prova de que não existe outro evangelho o único evangelho que existe é o que está no novo testamento e o apóstolo Paulo aqui falando que é para considerar qualquer outro como sendo amaldiçoado o fundador da igreja mormon ensina que quando dois mormons se casam esse casamento continuará em outro mundo para sempre fala que os dois vão se tornar deuses e vão ficar fazendo sexo para nascer os espíritos das pessoas para povoar o mundo que eles tomam conta Jesus disse que no céu não existe casamento e seremos como os anjos Marcos capítulo 12 versos 24 e 25 e Jesus respondendo disse lhes por ventura não errais vós em razão de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus por quanto quando ressuscitarem dentre os mortos nem casarão nem se darão em casamento mas serão como os anjos que estão nos céus então o próprio Jesus falando que depois da morte não vai existir casamento mas que nós vamos ser como os anjos lá no céu com Deus o fundador da igreja mormon fala que você pode casar com várias mulheres e que você e todas as suas mulheres serão deuses e irão fazer sexo para sempre para povoar um mundo a blíbia fala que nós formamos um único ser com a primeira pessoa que casamos e se tocar em outra pessoa será o pecado de adultério uma passagem que mostra que o casamento ele é uma vez só com uma só pessoa Mateus capítulo 19 verso 5 e 6 e disse portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e serão os dois uma só carne assim não são mais dois mas uma só carne portanto que Deus a juntou não separe o homem então Jesus está mostrando aqui que as duas pessoas formam um único ser diante de Deus outra passagem sobre isso Gênesis capítulo 2 verso 24 portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e serão os dois uma só carne então essa passagem mostra que os dois se tornam um único ser agora a passagem que mostra que o casamento só pode ser com uma única pessoa que você não pode casar com duas mulheres Romanos capítulo 7 versos 2 e 3 porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei mas morto marido está livre da lei do marido de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido mas morto marido livre está da lei e assim não será adúltera se for de outro marido então o apóstolo paulo está falando aqui que a pessoa só pode casar uma vez se a pessoa casar pela segunda vez o segundo casamento é um adultério ele está falando nessa passagem que a pessoa só pode casar de novo quando a outra pessoa morre e o fundador da sua igreja fala que você pode casar com quantas mulheres você quiser outra passagem sobre isso 1 Coríntios capítulo 7 verso 39 a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no senhor então nessa passagem também o apóstolo Paulo está falando que o casamento dura a vida inteira e a pessoa só pode casar de novo quando a outra pessoa morre agora vamos ver outras passagens em que Deus só permite o casamento com uma mulher e se tiver uma segunda mulher é o pecado de adultério e quem morrer cometendo o pecado de adultério não tem salvação primeira passagem 1 Timóteo capítulo 3 verso 2 12 convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar outra passagem 1 Timóteo capítulo 3 verso 12 os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas outra passagem título capítulo 1 verso 6 3 aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possa ser acusados de dissolução nem são desobedientes outra passagem Hebreus capítulo 13 verso 4 venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará outra passagem sobre adutério primeira coríntios capítulo 6 verso 9 não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não errei nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas apóstolo paulo está falando aqui que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus e se você tem duas pessoas ao mesmo tempo se você é casado com a primeira e casado com a segunda você está sendo um adúltero o segundo casamento é um adultério para Deus o primeiro casamento ele vale a vida toda e no momento que você casa com uma segunda você está cometendo o pecado do adultério e você não vai ter a salvação outra passagem sobre adultério galatas capítulo 5 verso 19 porque as obras da carne são manifesta as guai são adultério prostituição impureza lascivia você pode ver de novo apóstolo paulo falando sobre adultério se um mormon estiver casado com um que não é mormon e essa pessoa que não é mormon não quer se tornar um mormon a igreja aconselha esse mormon se separar dessa pessoa que não é mormon e casar com uma pessoa que é mormon para se tornarem um casal de deuses e povoarem seu próprio mundo Jesus falou que o casamento é para sempre e é um pecado abandonar a pessoa a separação só é permitida em caso de traição agora nós vamos ver uma passagem em que Jesus mostra que é um pecado se separar da pessoa a separação só é permitida em caso de traição Mateus capítulo 19 verso 9 eu vos digo porém que qualquer que se separar de sua mulher não sendo por causa de traição e casar com outra comete adultério e o que casar com a separada também comete adultério então Jesus está mostrando nessa passagem que o primeiro casamento da pessoa ele dura para sempre diante de Deus e que esse casamento ele só pode terminar em caso de traição se a pessoa se separar uma da outra para Deus esse casamento ainda continua valendo para sempre não adianta ir no cartório e se separar um do outro para Deus esse casamento continua valendo para sempre e o primeiro dos dois que tocar em outra pessoa de fora é o que vai estar cometendo o adultério e a traição e quando acontecer essa traição aí aquele casamento terminou diante de Deus e estando terminado os dois estão livres para poder ter uma outra pessoa porque o casamento terminou diante de Deus mas aquele que tocou primeiro em outra pessoa esse cometeu o pecado da traição e o pecado do adultério essa pessoa vai ter que dar conta disso para Deus no último dia e a pessoa que pede a separação ela está cometendo o pecado diante de Deus porque Jesus disse que o casamento é para sempre então a pessoa tem que lutar pelo casamento dela Jesus disse que é para perdoar setenta vezes sete que é para oferecer o outro lado do rosto que é para amar até seu inimigo Jesus disse sempre uma palavra de restauração curar o doente porque ele precisa de médico levantar o caído curar o cego paralítico sempre uma palavra de restauração a vontade de Jesus é que você restaure seu casamento e se você pede a separação você está virando as costas para Jesus em primeiro lugar e pecando contra ele para depois em segundo lugar você ir se separar da pessoa então você pode ver nessa passagem que Jesus só permite a separação em caso de traição acontecer na traição você está livre por essa passagem para terminar o casamento e para poder casar de novo com outra pessoa outra passagem que Jesus fala a mesma coisa Mateus capítulo 5 verso 32 eu porém vos digo que qualquer que se separar da sua mulher a não ser em caso de traição faz que ela cometa adutério e qualquer que casar com a separada comete adutério então Jesus está falando duas vezes no livro de Mateus a mesma coisa capítulo 5 o sermão da montanha e no capítulo 19 é uma discursão com os fariseus você pode ver que Marcos Lucas e Paulo falaram que o casamento é para sempre e que a pessoa não pode se separar e casar de novo e Mateus ele mostra uma exceção em caso de traição que havendo a traição a pessoa pode se separar e casar de novo Mateus foi o único que soube dessa exceção em caso de traição porque ele é o único desses quatro que pertencia ao grupo dos doze apóstolos e andou com Jesus por três anos por isso ele sabia da exceção em caso de traição então você pode ver que o primeiro casamento ele é para sempre e que a pessoa só pode terminar o primeiro casamento em caso de traição então então fundador da sua igreja fala para você que você pode casar pela segunda vez pela terceira vez que você pode ter várias mulheres ao mesmo tempo isso é o pecado do adultério se você morrer em adultério você não vai ter a salvação Jesus só permite um segundo casamento quando existe uma traição no primeiro o fundador da igreja mormon fala que o espírito santo é uma energia divina espalhada pelo universo e essa energia só pode ser recebida pela imposição de um líder mormon a blíbia mostra que o espírito santo é uma pessoa com vontade própria é o próprio deus em espírito falando como devem ser as coisas aqui estão passagens que mostram que o espírito santo é uma pessoa que escolhe o que deve ser feito e que fala com seus servos primeira passagem atos capítulo 16 verso 6 e 7 e passando pela frígia e pela província da galáxia foram impedidos pelo espírito santo de anunciar a palavra na ásia e quando chegaram a mízia intentaram ir a bitínia mas o espírito não lhe permitiu então você pode ver 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 o espírito santo é uma pessoa que falou para filipe o que ele deveria fazer naquele momento o espírito santo é a terceira pessoa do ser de deus outra passagem atos capítulo 11 verso 12 e disse meu espírito que fosse com eles nada duvidando e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem então de novo o espírito santo falando o que deveria ser feito outra passagem atos capítulo 13 verso 2 e servindo eles ao senhor e jejuano disse o espírito santo apartai-me a barnabé e a saulo para a obra a que os tenho chamado então aqui o espírito santo falou com seus servos um plano que ele tinha na vida de barnabé e de saulo que ele tinha uma obra para fazer com eles dois outra passagem mateus capítulo 4 verso 1 então foi conduzido jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo então aqui depois do batismo de jesus o espírito santo levou ele para o deserto com o objetivo dele ser tentado pelo diabo o espírito santo tinha um plano aqui através disso jesus vence as tentações do diabo no deserto o espírito santo fala o que acontece e o que vai acontecer atos capítulo 10 verso 19 e pensando pedro naquela visão disse-lhe o espírito eis que três homens te buscam então o espírito santo falando com o apóstolo pedro aqui mostra que ele é uma pessoa e falando sobre uma coisa que ele estava vendo que homens estavam procurando por ele outra passagem atos capítulo 20 verso 23 senão o que o espírito santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações então o espírito santo falou com o seu servo aqui várias vezes avisando o que aconteceria no futuro prisões e tribulações você pode ver que ele não é uma energia ele é uma pessoa que está vendo as coisas que fala que dá ordem do que deve ser feito que avisa sobre as coisas que acontecem no futuro outra passagem atos capítulo 21 verso 11 e vindo ter convosco tomou a cinta de paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos disse isto diz o espírito santo assim ligarão os judeus em jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão na mão dos gentios então você pode ver aqui o espírito santo usando seu servo para avisar outro servo sobre o que aconteceria com ele no futuro outra passagem atos capítulo 28 verso 25 e como ficavam entre si discórdes despediram se dizendo paulo esta palavra bem falou o espírito santo a nossos pais pelo profeta isaías então o apóstolo paulo está falando aqui que o espírito santo falava pelo profeta isaías outra passagem primeira timóteo capítulo 4 verso 1 mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios então apóstolo paulo falando aqui que o espírito santo está avisando que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé e dariam ouvido a espíritos enganadores a ensinamentos de demônios o espírito santo já avisando o apóstolo paulo o que aconteceria no futuro outra passagem apocalipse capítulo 14 verso 13 e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no senhor sim diz o espírito para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem então o espírito santo falando aqui com o apóstolo João outra passagem segunda samuel capítulo 23 verso 2 o espírito do senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca aqui é Davi falando que o espírito santo falava através da boca dele outra passagem ezequiel capítulo 11 verso 4 e 5 portanto profetiza contra eles profetiza ó filho do homem caiu pois sobre mim o espírito do senhor e disse me fala assim diz o senhor assim havês falado ó casa de israel porque quanto as coisas que vos sobem ao espírito eu as conheço então o espírito santo aqui falando com o profeta ezequiel o que que era para ele falar com o povo você pode ver o espírito santo falando com seu servo e dando ordem para ele do que que é para ele falar outra passagem Mateus capítulo 10 verso 20 porque não sois vós quem falará mas o espírito de vosso pai é que fala em vós jesus está falando aqui que seria o espírito santo que falaria através dos cristãos outra passagem marcos capítulo 13 verso 11 quando pois vós conduzirem vós entregarem não estejais solícitos de antemão pelo que a vez de dizer nem premediteis mas o que vós for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o espírito santo então jesus está mostrando aqui que no momento de perseguição não é para os cristãos se preocuparem com o que falar porque o espírito santo vai falar na boca deles naquele momento outra passagem lucas capítulo 2 verso 26 e fora lhe revelado pelo espírito santo que ele não morreria antes de ter visto o cristo do senhor então o espírito santo falou aqui com seu servo que ele não morreria antes de ver o messias outra passagem apocalipse capítulo 2 verso 7 quem quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer dar-lhe ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus então o espírito santo falando com o apóstolo João no livro do apocalipse o espírito santo ensina uma passagem que prova isso lucas capítulo 12 verso 12 porque na mesma hora vos ensinará o espírito santo o que vos convém a falar outra passagem que mostra que o espírito santo ensina João capítulo 14 verso 26 mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito outra passagem João capítulo 16 verso 13 mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir então Jesus está falando aqui que o espírito santo nos guiaria em toda verdade e que ele nos falaria coisas do futuro o espírito santo orienta os cristãos em todos os momentos romanos capítulo 8 verso 14 porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus o espírito santo tem ciúmes Tiago capítulo 4 verso 5 ou cuidais vós quem vão diz a escritura o espírito quem nos habita tem ciúmes você pode ver o espírito santo é uma pessoa tem sentimentos é a terceira pessoa do ser de Deus e ele tem ciúmes dos seus servos ciúmes no sentido de ver a pessoa seguindo outro nome ou seguindo um ensinamento errado ele quer que a pessoa siga somente ele escute somente ele o espírito santo fica triste efésios capítulo 4 verso 30 e não entristeçais o espírito santo de Deus no guai está selados para o dia da redenção então a pessoa pode entristecer o espírito santo o espírito santo pode ser resistido atos capítulo 7 verso 51 homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido vós sempre resistis ao espírito santo assim vós sois como vossos pais o espírito santo é onipresente está em todo lugar ao mesmo tempo uma característica que só Deus tem salmo 139 verso 7 para onde meirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face o espírito santo é eterno ele sempre existiu hebreus capítulo 9 verso 14 quanto mais o sangue de Cristo que pelo espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo Pedro disse a Ananias que mentiu ao espírito santo depois disse que mentiu a Deus aqui vemos Pedro mostrando que o espírito santo é igual a Deus a passagem está em Atos capítulo 5 versos 3 e 4 disse então Pedro Ananias por que encheu satanás o teu coração para que mentisses ao espírito santo e retiverses parte do preço da herdade guardando a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder porque formaste este desígnio em teu coração não mentiste aos homens mas a Deus então o apóstolo Pedro fala aqui que mentiu ao espírito santo depois fala que mentiu a Deus mostrando que o espírito santo é o próprio Deus o fundador da igreja mórmon fala que você vai evoluir sendo um bom mórmon e depois dessa vida vai se tornar um Deus e vai ter o seu próprio mundo para cuidar a blíbia mostra que as pessoas que foram fiéis a Deus ficam vivas em um lugar abaixo do céu chamado de seio de Abraão foi para esse lugar onde o mendigo Lázaro foi levado e onde Moisés e Elias estão e apareceram com glória na transfiguração de Jesus o apocalipse chama esse lugar de debaixo do altar e mostra que é nesse lugar onde as pessoas fiéis a Deus estão sendo ajuntadas para entrarem todas juntas no céu no momento da primeira ressurreição a passagem que fala sobre esse lugar apocalipse capítulo 6 verso 9 a 11 e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram e clamaram com grande voz dizendo até quando ó verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra so foram têm e foram foram que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram então essa passagem está mostrando que a pessoa que serve a Deus do jeito que ele quer nessa terra quando ela morre, ela não fica dormindo na sepultura ela vai para um lugar abaixo do céu que nessa passagem, esse lugar é chamado de debaixo do altar essas pessoas estão vivas ali já tem a salvação garantida elas estão somente esperando que se complete o número deles que vão entrar todos no céu no momento da primeira ressurreição e esse mesmo lugar é chamado de seio de Abraão na passagem do mendigo Lázaro está escrito em Lucas capítulo 16 verso 22 e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado e é esse o mesmo lugar onde Moisés e Elias estavam e apareceram no momento da transfiguração de Jesus esse lugar é chamado de seio de Abraão na passagem do mendigo e é chamado de debaixo do altar naquela passagem do Apocalipse as pessoas que não foram dignas de entrar no céu na primeira ressurreição ficam dormindo na sepultura esperando o dia do julgamento final para entrar na segunda ressurreição a passagem que Jesus fala isso é João capítulo 5 versos 28 e 29 não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação então Jesus está falando aqui que os que ficaram dormindo na sepultura vão levantar todos vão ressuscitar e vão passar pelo julgamento final uns vão ser salvos e uns vão ser condenados Jesus falou sobre um dia de julgamento final e a pessoa ir para o céu ou para o inferno Jesus nunca falou sobre a pessoa ter um outro mundo para ela ser um Deus passagem sobre o julgamento final Mateus capítulo 25 versos 32, 34, 41 e 46 e diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e não estes para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna então você pode ver aqui que Jesus falou sobre um dia de julgamento uns indo para o céu e outros indo para o inferno Jesus nunca falou que você vai ser um Deus em outro mundo como o fundador da sua igreja fala outra passagem sobre o julgamento final Atos capítulo 17 verso 31 por quanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou e disso tem dado certeza a todos ressuscitando-o dentre os mortos Outra passagem Hebreus capítulo 9 verso 27 E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso ao juízo Agora a passagem do julgamento final Apocalipse capítulo 20 verso 12 e 15 E vi os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trôdon e abriram-se uns livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo Outra passagem que Jesus mostra sobre o julgamento final Mateus capítulo 11 versos 23 e 24 E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerás Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram teria ela permanecida até hoje Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti Então Jesus está mostrando aqui um rigor maior no dia do julgamento final para a cidade de Cafarnaum porque não acreditaram nele Jesus falou muitas vezes sobre vida eterna no céu junto com ele Jesus nunca falou sobre você ser um deus e ter seu próprio mundo para tomar conta Agora nós vamos ver passagens sobre o céu Apocalipse capítulo 21 versos 2 e 3 Eu, João via Santa Cidade a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus Então o apóstolo João está falando aqui que ele viu uma cidade celestial que Deus preparou para os salvos viverem lá no céu e ele viu essa cidade descendo sobre o reino dos céus onde Deus vive com os seus anjos que é uma cidade nova que foi preparada para os salvos que vem da terra e aqui está falando que Deus estará com eles e Deus viverá junto com eles Outra passagem Apocalipse capítulo 21 versos 22 e 23 está falando sobre a cidade celestial e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus todo poderoso e o Cordeiro e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada Então lá não vai ter sol e nem lua porque Deus e Jesus ilumina o céu inteiro e vai iluminar essa cidade também Outra passagem Apocalipse capítulo 3 verso 12 A quem vencer Eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome Então Jesus está mostrando aqui que quem vencer vai estar para sempre junto com ele no céu Jesus deseja que os salvos vejam a sua glória no céu João capítulo 17 verso 24 Pai desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado para verem a minha glória a qual me deste pois que me amaste antes da fundação do mundo Os salvos estarão em pé diante do trono na presença de Jesus Apocalipse capítulo 7 verso 9 Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do cordeiro trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos Então você pode ver uma multidão de salvos diante do trono de Deus e de Jesus lá no céu E o fundador da sua igreja fala que você vai ser um deus e vai ter seu próprio mundo para tomar conta A Blíbia fala o tempo todo sobre Todas as pessoas salvas dessa terra está no céu diante de Deus e de Jesus sendo iguais aos anjos vivendo para sempre ali junto com Deus no céu Outra passagem Apocalipse capítulo 22 3 a 5 Ali não haverá jamais maldição Nela estará o trono de Deus e do cordeiro E os seus servos os servirão E verão a sua face E nas suas frontes estará o seu nome E ali não haverá mais noite E não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol Porque o Senhor Deus os alumiará E reinarão pelos séculos dos séculos Então aqui está falando que todos os salvos vão estar diante de Deus E verão o rosto de Deus Jesus disse que os justos vão brilhar como o sol Mateus capítulo 13 verso 43 Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai Quem tem ouvidos ouça Os salvos terão um corpo celestial Filipenses capítulo 3 verso 21 Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas Outra passagem sobre isso 1 Coríntios capítulo 15 versos 47 e 49 O primeiro homem sendo da terra é terreno O segundo homem é do céu E assim como trouxemos a imagem do terreno traremos também a imagem do celestial Então essas passagens estão falando que nós vamos ter um corpo celestial no céu igual ao corpo dos anjos No céu só entrará as pessoas que tem o nome escrito no livro da vida Apocalipse capítulo 21 verso 27 E não entrará nela coisa alguma impura nem o que pratica abominação ou mentira mas somente os que estão escritos no livro da vida do cordeiro Outra passagem sobre o céu Apocalipse capítulo 21 verso 22 Nela não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Está falando sobre a cidade celestial aqui Jesus disse que nós seremos iguais aos anjos Mateus capítulo 22 verso 30 Porque na ressurreição nem se casam nem são dados em casamento mas serão como os anjos de Deus no céu Então aqui você pode ver várias passagens em que Jesus fala sobre o céu O seu reino celestial onde ele vive com os anjos e onde os salvos vão viver também Jesus falou várias vezes sobre o inferno também Primeira passagem Mateus capítulo 13 versos 41 a 43 Mandará o filho do homem e os seus anjos e eles a juntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade e lançarão na fornalha de fogo ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos ouça Outra passagem que Jesus falou sobre o inferno Marcos capítulo 9 versos 43 44 e 49 E se a tua mão te fizer tropeçar corta melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga porque cada um será salgado com fogo Então Jesus está falando aqui que o espírito da pessoa nunca morre quando ele fala o verme não morre e o fogo nunca se apaga O fundador da igreja mormon fala que você pode se batizar várias vezes para salvar os seus parentes que morreram A blíbia mostra que a condição para a pessoa ser batizada é se arrepender dos seus pecados sem arrependimento não adianta se batizar João Batista foi o primeiro que batizou no novo testamento Ele colocava a condição de a pessoa se arrepender dos pecados dela para poder se batizar O batismo é uma coisa particular entre a pessoa e Deus Significa que ela se arrepende de sua vida pecadora e quer viver uma vida nova fazendo a vontade de Deus A passagem de João Batista está em Mateus capítulo 3 versos 1 2 5 a 8 e 11 E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão E eram por eles batizados no rio Jordão confessando seus pecados E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes Raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzi pois frutos dignos de arrependimento E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparcas não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Então você pode ver aqui que a condição que João Batista colocava para batizar a pessoa é a pessoa se arrepender dos seus pecados se a pessoa não está se arrependendo dos seus pecados não adianta se batizar que o batismo não vai ter valor para Deus o batismo é uma figura que representa a morte para a vida velha quando a pessoa entra na água e a pessoa ressuscitando para uma vida nova fazendo a vontade de Deus quando ela sai da água a pessoa que se batiza tem que morrer para as coisas dessa terra e viver uma nova vida somente para Deus uma passagem que mostra isso Colossenses capítulo 2 verso 12 e 13 Outra passagem sobre o batismo Romanos capítulo 6 versos 3 a 11 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Dê sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como o Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também os seremos na sua ressurreição sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte não tem mais domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor então apóstolo Paulo está falando aqui que quando a gente se batiza que a gente não serve mais ao pecado que a gente passa a ter uma vida nova que nós estamos justificados do pecado temos a partir dali uma vida nova então ele fala aqui no final para a gente se considerar como mortos para o pecado mas vivos para Deus então a pessoa que se batiza ela tem que largar as coisas do pecado e começar a viver uma vida nova para Deus então não adianta você ficar se batizando para salvar seus parentes que morreram porque primeiro não é eles que está tomando a decisão de se batizar segundo eles não se arrependeram dos seus pecados para poder ser batizado que a condição é se arrepender dos pecados para poder ser batizado terceiro eles não assumiram compromisso com Jesus e não começaram uma vida nova não largaram a vida de pecado deles e assumiram um compromisso com Jesus para viver uma vida nova então não adianta você ficar se batizando para salvar seus parentes que morreram a condição para se batizar é se arrepender dos pecados é largar a vida do pecado e querer viver uma vida nova seguindo a Deus dali para frente quando a pessoa desce na água ela está deixando a vida velha quando a pessoa sai da água ela está ressuscitando para Deus para viver uma vida nova limpa sem pecado dali para frente e a pessoa não fez nada disso então não adianta você ficar se batizando para tentar salvar os que morreram a pessoa que morreu ela vai ser julgada por Deus no último dia talvez ela tenha salvação talvez não é uma coisa particular entre ela e Deus mas você não pode interferir no meio disso querer ficar se batizando para tentar salvar alguém que já morreu então procure uma igreja evangélica pentecostal onde você pode aprender a palavra de Deus corretamente entra nesse site lá você pode ver vários estudos da blíbia fiéis ao que está escrito na palavra por hoje é só pessoal tchau é só tchau 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 Abertura